Se meu crime é te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Vou roubar teu beijo, brigar com a saudade Dá um tiro na solidão, vou matar a vontade Assaltar seu cheiro E me embriagar de paixão Vou sequestrar seus olhos E o resgate é o seu coração Eu vou ser o bandido do amor Seus braços vão ser minha prisão Ser condenado, agemado, ao teu lado é o que eu quero Eu vou ser o bandido do amor O julgamento é você quem faz Dê a sentença, me prenda e não solte Quem sabe gana e vem com a gente Se o meu crime é te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Se o meu crime é te amar, te amar, te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Vou roubar teu beijo, vou roubar teu beijo Vou roubar teu beijo, shampoo Se o castigo é você, pode me prender Se o castigo é você, pode me prender Se o castigo é você, pode me prender Se o meu crime é te amar, te amar, te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Se o castigo é você, pode me prender Se o meu crime é te amar, te amar, te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Que eu nem ligo, que eu nem ligo Que eu nem ligo, que eu nem ligo Pode me prender, vou roubar teu beijo Se o castigo é você, pode me prender Se o castigo é você, pode me prender Depois que você foi embora, eu fiquei numa deprê danada Chorei demais, querendo um beijo Sem o nego, sem carinho Na madrugada, eu sei que nunca fui pra você Aquele amor que você tanto sonhava Escuta o que vou te dizer Enquanto me negava Simbora, vem com a gente aí Vem! Você não merece Você não... Quero ver vocês lá de trás Vem com a gente Você não merece mesmo assim Você não merece mesmo assim Eu te amo Você não merece mesmo assim Eu te quero Você não merece mesmo assim Eu sou maluco Mato e morro por você Ui, 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 papai Chama! Vem com a gente, vem com a gente O meu amor Depois que você foi embora Chorei demais, querendo beijos Sem o nego, sem carinho Na madrugada, eu sei que nunca fui pra você Aquele amor que você tanto Escuta o que vou te dizer Enquanto me negava Como eu te amava Você não merece mesmo assim Eu te amo Você não merece mesmo assim Eu sou maluco Mato e morro por você Você não merece mesmo assim Mesmo assim eu te amo Mesmo assim eu te quero Mesmo assim eu sou maluco Mato e morro por você Você não merece mesmo assim Mesmo assim eu te amo Mesmo assim eu sou maluco Mesmo assim eu sou maluco Mato e morro por você Você não merece mesmo assim Eu te amo Mesmo assim eu te quero Mesmo assim eu sou maluco Mato e morro por você Olha o sucesso do Brasil Maranhão Xa! O meu prefeito, meu prefeito, meu prefeito Eu queria agora ter um disco Pra quê? Pra mim Vem com a gente Não aguento mais Tô sofrendo mal de amor Não quero morrer de infarto Eu sei que a medicina Não encontra a solução Pra quê? Pra mim curar Vem Tá doendo tudo E você? E você sabe que eu tô mal Vem com a gente Vem, diz, diz E por mais que eu fuser Pra longe Atravese o universo As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos E lembro você E por mais que eu fuser Pra longe Atravese o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos E lembro você Eu queria agora ter um disco voador Pra mim mora de vez em Marte Não aguento mais Estou sofrendo mal de amor Não quero morrer de infarto Eu sei que a medicina Não encontra a solução Pra me curar dessa paixão Tá doendo tudo Vai parar meu coração E você sabe que eu tô mal Quem sabe canta Solta a voz e diz E por mais que eu fuser Pra longe Atravese o universo As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos E lembro você E por mais que eu fuser Atravese o universo Atravese o universo Pra que As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos E lembro você E por mais que eu fuser Pra longe Atravese o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos E lembro você Lembro você Lembro você Vou pagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Vou passar os dias lá na lua Eu não quero mais Vamos cantar com a gente Diz aí, vai O voo Pra não morrer Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus, ponto, final Diz Não vou mais chorar E nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Diz Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Eita, rodão Eita, rodão Eita, rodão Rapaz, pensa no susto E aí, meu povo Simbora, simbora Que é de Maranhão Vou pagar promessa de joelhos Quero ouvir O som Aí sim Eu vou passar os dias lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus, ponto Só vocês com a gente diz Não vou mais chorar Joga assim Vai, vai, tristeza Pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração E aí, moçada Chega, chega, chega Com o Edu E Maranhão Vem assim, ó Quem ama dá valor E aí? Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Solta a voz e canta assim vai Se resolver trocar amor por um instante Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Se pra você eu sou insignificante Diz Diz Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante O que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo hein De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim E do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo Diz que no momento Que? Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo Que eu quero ouvir Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Acreditar Que o nosso amor vai Chama 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 E do nada se afastou de mim E do nada não quer mais ficar E tá perdendo o tempo, diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De maus dadas com esse tempo que pediu Eu quero ouvir, pum Eu não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar E tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu E o nosso amor vai terminar Vamos embora, Produções! Bateu saudade da gente No quarto botando o terror Vai, vai, vai! Saudade da quica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando em decente Volta, vai, volta, vai! Volta, vai! Volta, vai! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Dois gemidinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Dois gemidinho é bom demais Ai, 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 ai Sai do chão! Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto tocando terror Vai, vai, vai! Saudade da gente Fica na mão, ananã Senta na mão, ananã Faz doce e atima Saudade da gente Vá, vai, vai, vai! Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Dois gemidinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta O ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Dois gemidinho é bom demais Ai, 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 ai Eita, mundão Cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz de todo campo Vem, vem, cá, cá Pra gente dizer Do balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Do pé e tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Do balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Do pé e tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Do balanço da rede Eu quero sempre orientar Eu quero amor inteiro Não aceito só metade, eu vou te excluir Se não se decidir, vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz todo cantor Vem pra cá, cá, pra gente E diz aí galera, vem! No balanço da rede Com pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele do pé de tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só pra dar um movimento Com pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele do pé de tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Ô 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 dá o refrão dessa música que tá estourada na Bahia tá chegando no Minas Gerais Rio de Janeiro, São Paulo Pernambuco, acenda a lanterninha aí do celular joga pra lá, pra cá pra lá, pra cá você que não acendeu o celular, acende agora, que vai ficar lindo demais vamos registrar aí, vai simbora Parnamirim remédio pra desprezo é pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos é curado que estão com orgulho ferido dormindo em quartos separados sofrendo com o tempo perdido você aí, ó a galera aqui do lado, levanta a lanterninha e vamos explodir aqui Parnamirim levanta a lanterninha solta a voz, solta o refrão comigo assim, ó remédio pra pra todo casal pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos é cura dos apaixonados dormindo em quartos separados separados sofrendo com o tempo perdido 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 sucesso do aduio e que não é eita mudando chama babá agora somos ex no youtube nas plataformas digitais de música arrocha arrocha olha nós aí corações magoados sofrendo outra vez cada um pro seu lado agora somos ex e quem vai se render em nome desse amor e fazer de conta que ninguém errou que nada acabou recomeçando outra vez passando uma borracha no que já passou remédio pra desprezo é cama para os corações divididos pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos é cura dos apaixonados que estão com orgulho feridos dormindo em quartos separados sofrendo com o tempo perdido eita porra pra sofrer se acabou no mundão se apaixonar a gente chora agora sim gente olá meu prefeito menino carvalho vem vem olha nós aí corações magoados sofrendo outra vez cada um pro seu lado agora somos ex e quem vai se render em nome desse amor quem vai quem vai e fazer de conta que ninguém errou que nada acabou recomeçando outra vez passando agora quem sabe canta solta a voz mais forte diz remédio pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos é cura dos apaixonados que estão com orgulho que estão com orgulho feridos dormindo em quartos separados sofrendo com o tempo perdido só vocês remédio pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos é cura dos apaixonados que estão com orgulho feridos dormindo em quartos separados sofrendo com o tempo perdido é meu filho é hei vai tô aqui bebendo em um botequinho de ensina cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho já é vem de tarde eu sei que não posso ligar pra quem já esqueceu o coração prometeu nunca mais vai cair só que agora bebida sem dignidade diz daquelas que o coração arde 992-5003 olha eu recaído outra vez panamiri 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 é muita raiva misturada com tristeza olha eu chorando e dando porrada na mesa lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Alô, meu prefeito Nenil Carvalho, agora nós! Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais a cair Só que agora bebê tá sem dignidade Salta a voz! Daquelas que o coração arde 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Alô, meu amigo Oliveira Tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Vivendo um futuro Esperando um volta pra mim no passado Posso estar e pegando Vou te amando Se ela ligar Ela tudo e vou voando Não quero te ver Chora Por isso não espero O que eu não posso dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz do enfeito Tira esse trenzão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz do enfeito Tira esse trenzão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração Não tem jeito Chama, 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 chama Simbora, Simbora, vem pra cá, vem pra cá Vem, 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 vem Que aguardamos o pão O uísque pro ponto, garçom Alô, pessoal do Instagram, pessoal do IG Aquele mesmo Tamo junto É pra chorar Já tá meio surto, pessoal Já tá meio surto Você sabe onde tá Entrando, se envolvendo comigo Você sabe quem vai Tá o tempo todo correndo e ligo Posso estar e pegando Vou te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando volta pra mim do passado Posso estar e pegar Vou te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Não quero te ver Jura Hoje isso não espera Vem tentar com a gente Diz aí Vem Você tá preparado Você tá preparado Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira esse trinzão gostoso Do meu peito Você tá preparada Pra julgar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira esse trinzão gostoso Do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Como é que é? Tá aproveitando a vida Dos nossos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando Faz na mina e solta a voz Comigo assim Bebe, jarô Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz E aí? Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça Me se for capaz Oh, Panabiri Sim, mano, Panabiri Do meu coração Tá aproveitando a vida Os nossos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça Me se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça Me se for capaz Oh! Um abração aí Pra loja do Vira A organização do meu amigo Bruno Lemos Tamo junto, parceiro Gema! Esqueça-me Se for capaz É sentimento Oh! Esse enlaqueado É assim Perfil atualizado Legenda de salmo Larga e começa a sair É só cena de álcool Está superado Localização de palotado Insinuações que tem alguém do lado Vossa voltando pra casa E seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som Para de filmar o painel E vira tela Só sai saudade Do... Atrás do story Cê tá molhando o volante No som do carro Só toque direta Para de filmar o painel E vira tela Só sai saudades Desse alto-falante Atrás do story Cê tá molhando o volante Chorando Bastante Quer mostrar que esqueceu Então Esquece antes Localização de palotado Insinuações que tem alguém do lado Vossa voltando pra casa E seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mais o som Mais o som Do seu carro Para de filmar o painel E vira tela Só sai saudades Desse alto-falante Atrás do story Cê tá molhando o volante No som do carro Só toque direta Bora, vai lá, menino Fernambuco, Brasil Só sai saudades Desse alto-falante Atrás do story Cê tá molhando o volante Chorando Bastante Quer mostrar que esqueceu Então Esquece antes Quer mostrar que esqueceu Então Esquece antes A gente arreia 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 a cerveja que eu quero beber Arreia a cerveja que eu quero esquecer Se eu passar mal e baixar no hospital Não me deixe morrer Vem, eu sou assim Passo a noite Largado na rua Doido virado de quina pra rua Tentando esquecer uma boca E a paixão Diz Eu sou assim Apaixonado Pelos vales da vida Bebendo e chorando Por essa bandida Que fez tanto estrago Em meu coração E cada vez que eu ligo Só um carro Uma canção Me traz Boas lembranças De nós dois Aí eu bebo mais Eu fico entregue As baratas Sem eira nem beira E a bebedeira É pesada Só acaba Se eu cair ao chão Que a som me traga O remédio Prasta a solidão Que eu vou curar Minha tristeza Hoje aqui em Panameni Festa de julho Simbora vem! Arreia a cerveja que eu quero beber Arreia a cerveja que eu quero esquecer Os olhos dela O perfume dela Eu quero esquecer Arreia a cerveja que eu quero beber Arreia a cerveja que eu quero esquecer Se eu passar mal e baixar o hospital Não me deixe morrer Se eu passar mal e baixar o hospital Não me deixe morrer Se eu passar mal e baixar o hospital Não me deixe morrer Simbora, Simbora! Simbora, Simbora! Ô, mulher da cena! Coisa linda, hein? Alô, Micão! Jogaduro, meu irmão! Estou indignado com essa mulher Eu tenho tanto amor pra dar pra ela E ela não quer, e ela não quer Romântico pra ela é coisas do passado Negócio dela é grana, é carro importado Já sei o que fazer com essa mulher bandida Vou arrumar um carro emprestado com o patrão O meu patrão Pedi adiantado a minha quizena Falar pra ela que ganhei na mega cena Vou levar ela pro motel mais caro da cidade Quando ela descobrir a rocha Vai chorar e eu vou rir Da cara dela por acreditar que eu era um cara milionário Ela vai aprender A não se envolver Com qualquer um que chega bem vestido e com carro importado Mulher mercenária Oh mulher mercenária Ontem eu estava a pé E ela nem me olhou Mulher mercenária Oh mulher mercenária Achou que eu estava rico E se entregou E se entregou Chama, chega mercenária Chama, chega mercenária Oh mulher mercenária Oh mulher mercenária Ontem eu estava a pé E ela nem me olhou Mulher mercenária Oh mulher mercenária Achou que eu estava rico E se enche Não aguento mais um só minuto sem te ver Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Rola um pé na cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-la Mas a negação me diz que está fora de área Quero te amar Ai que vontade de vir Dizer, dizer, dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando Ai que vontade de ficar com você Uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando M퍼 E descanso Não dá praETH Queimando Meus pais tão me aceitem sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair pra curtir, me abrazar no roteiro Você nunca, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Eu vou meter o lanço E não importa o que diga, eu não vou mais voltar Tanto escuro dessa vida, eu vou curtir de cara Já foi, tô solteiro, vou gritar pra todos E tem cabaré essa noite 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 Se tem cabaré, se tem cabaré essa noite Os teus pais não me assitem em sua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Os amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou mais voltar Adeus curta essa vida, eu vou curtir de cá Agora tô solteiro, mentira, e vou gritar pra todos Joga a mão pro céu, vai, vai E tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite, essa noite, essa noite Tem cabaré essa noite E tem cabaré essa noite Se bora, se bora, se bora, se bora Rapaz, eu quero a noite, tô aqui, só aqui Nesse cabarézinho Abraço pro meu amigo Livaldo Achou essa pérola E quem gostou faz barulho aí com a gente aí Ô cabarézinho do meu agrado Negocinho gostoso, danado rapaz Quem nunca dirigiu embriagado Quando tocou aquela moda Deu três tapas no panel do carro Quem nunca rodou nessa cidade E quando viu tava na porta De queimar-se a saudade E aí Esse fui eu outra Hoje Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem Dizendo Você é louco Tô com o outro E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se derriquei esse doido aí Você lembra Que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se derriquei esse doido aí Você nem pensa Me grita Me grita Me grita Até a próxima vida Até a próxima vida Mas se liga Se derriquei esse doido aí Você lembra Que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se derriquei esse doido aí Você nem pensa Me grita E me grita Tô na torcida Pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida Pra ser top 1 da sua lista Se fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem Dizendo Você é louco Louco ou outro E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo E aí Até a próxima vida Mas se liga Se derriquei esse doido aí Você lembra Que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se derriquei esse doido aí Você nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se derriquei esse doido aí Você lembra Que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se derriquei esse doido aí Você nem pensa Me grita Solta a voz Se derriquei esse doido aí E me liga E me liga Tô na torcida Pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida Pra ser top 1 da sua vida Chama Chama O nome dele é Char O nome dele é Júnior Birimbau Nos teclados Assim ó E estou no celular Falando de um bar Eu bebi todas Pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo locutor Liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde Um programa seu E aí Aí tem um jeito dela Me escutar Vai locutor Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela Locutor Só quero mais Mais um beijo E tá ela Locutor Só quero mais Um beijo Opa Arnaviri do meu coração Chama Quem lembra dessa aqui ó Não há quem te ame tanto Envolvido em desencantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora soube que você já se casou Porque casou Por que casou? Ela é linda e é mais linda que no show Agora soube que você já se casou Agora soube que você já se casou Paulinha Paulinha Descantos 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 Desde o dia em que você se foi E aí E aí? E aí? E aí? E aí? Eu não consigo te esquecer E está faltando alguma coisa em mim A outra ficou com você A outra ficou com você É para mim Vem comigo assim Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega Te rolar pela cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Vai, vai! Oh! E quem gostou grita! Oh! Oh! Aô! Parnamirim Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pense em mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Agora só os apaixonados cantando com a gente Diz aí, vai Joga Pense em mim Chore por mim Chore por mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Segura o coração aí E nessa loucura De dizer que não te quero Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingido Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você, parceiro, que quiser de mim Levanta as mãos pro céu E canta-se comigo assim Solta a voz, vai Diz Diz que é verdade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim A saudade era demais Vim falar do meu amor De me despechei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Diz O porquê saiu assim Da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Solta a voz! Diga Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você E diga Se o amor que eu te proponho É pouco pra te convencer Tentei te esquecer Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço de te amar Passa o tempo Eu não esqueço de te amar Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que eu senti Beijar na boca Beijar na boca de quem não Tá bem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só pensava em ter Feliz O meu coração está aberto Se você voltar Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura O casal se ama Ter beijo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor Doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos Você já Na palminha das mãos assim com a gente Quando o imaná vai Tchau, tchau, tchau O casal se ama E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor Doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Tu já não és mais A razão do meu viver Já tem outro alguém Bem melhor do que você Tudo que passei Com você já esqueci Só quero lembrar Os bons momentos que eu vivi É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer Você Vai sofrer na solidão Porque não pensou E machucou E machucou meu coração Tudo que passei Com você já esqueci Eu só quero lembrar Os bons momentos que eu vivi É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer Oh, você É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer Você Vai sofrer Porque não pensou E machucou meu coração Tudo que passei Com você já esqueci O que eu vivi É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Procure me esquecer É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Mas seu amante Procure me esquecer Eu já tenho outro amor Bem melhor do que você Porque eu já sofri E bastante Não quero mais te ver É bem melhor que eu vá embora Com o que você E o que você E o que você É bem melhor que eu vá embora E o que você É bem melhor que eu vá embora E o que você É bem melhor que eu vá embora E o que você É bem melhor que eu vá embora E o que você É bem melhor que eu vá embora E o que você É bem melhor que eu vá embora E o que você É bem melhor que eu vá embora E o que você É bem melhor que eu vá embora E o que você É bem melhor que eu vá embora E o que você É bem melhor que eu vá embora E o que você É bem melhor que eu vá embora Eu vou zoar e beber Vou loucar uma van E levar a mulherada Lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para a gada Parará, parará 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 Um, dois, um, dois, três Hoje tem farra Vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, gambou Quer mais? Já preparei Abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar E a cachaça subir Vai ser zuzu Não tem hora pra parar Não tem hora pra parar Um cheiro de amor no ar Vai todo mundo pirar E fica no Sai do chão Tudo no Vai, vai, vai Eu vou zoar e beber Eu vou logar uma van E levar a mulherada Lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para a gada Parará, parará E depois para a gada Parará, parará E depois para a gada Parará, parará Arrocha o nome é o prefeito Nini Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo papo Comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Vai, vai, vai Eita, alô Hoje eu convidei alguns amigos pra beber Mas daqui a pouco só vai dar eu e você Não fique preocupada nem grilada Porque não vou demorar Eu não vou te deixar abandonada Panamirim, sai do chão e vem assim Vai, vai, vai Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo papo Comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Vai, vai Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo papo Comendo água Vai, vai Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Alô Obrigado, Parnamirim Obrigado, Parnamirim Valeu Foi muito bom ficar com vocês aqui Vai Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo papo Vai Comendo água Vem Alô Alô Tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Alô Valeu, 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 valeu Obrigado Obrigado E Maranhão Obrigado Obrigado, gente Obrigado, obrigado Valeu Obrigado